Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E aí galera, Calymex aqui com mais um vídeo de GTA. Hoje estou trazendo um glitch para clonar carros, poder vender os carros e ficar milionário. E estou aqui com meu parceiro Fogão, tudo bom com o senhor? Tudo certo. Maravilha. Bom, comigo vai ficar bom quando o dinheiro estiver na carteira. E comprar meus carros de volta que eu vendi um monte de carro para fazer esse glitch. Bom, vamos começar. Primeira coisa, nós precisamos de um amigo, um parceiro que nem eu tenho e uma Journey. A gente vai primeiro parar a Journey e travar a porta da garagem. Então Fogão, por favor, faça as honras aí. Aí, você viu que deu um lag bonito, mas ele está ali ó. Já está. Ele travou. Agora eu vou entrar na esquerda da garagem. Exatamente. Perto aqui para o cara poder entrar na garagem ali à esquerda. Senão o cara não vai conseguir entrar. Mas encosta no portão para bloquear mesmo. Agora o Fogão vai tocar a campanha aqui da minha casa. Eu humildemente vou ser um bom anfitrião. Vou abrir aqui a garagem, hein? Frato. Beleza? Agora o que nós vamos fazer? Vocês podem ver ó, uma dica que eu dou. Eu vou clonar o meu Adder, que é o carro de maior valor na venda. Então eu peguei e comprei vários carros que é aquele Elegi, que é gratuito. Está vendo? Aqui tem um rosa, um azul, um verde e um amarelo. E coloquei todos eles já na garagem. Esse é um bug que você pode fazer várias vezes. É bem mais rápido e bem mais fácil, tá? E depois você vende o carro. Primeira coisa, vamos segurar o Select e colocar aqui para o acesso ao veículo. Aos veículos só podem estar com o passageiro para o nosso amigo entrar só no passageiro. Então eu vou entrar aqui no carro e o Fogão vai entrar também no carro. Entramos no carro. O que o seu amigo vai ter que fazer? Ele vai ter que vir aqui, segurar para baixo, escolher um personagem do modo campanha que vai vir para essa tela preta. Ele não vai aceitar para ir para o modo campanha e nem vai sair dessa tela preta. Durante o bug inteiro, esse glitch tem que deixar todo momento nessa tela preta, beleza, gente? Então aqui vai ser a tela do nosso parceiro. Fogão, está na tela preta? Com certeza. Então está. Agora que ele está na tela preta, podemos tirar o carro da garagem. Olha, galera. Você viu que eu não apareci o videozinho para sair da garagem. Eu já apareci aqui fora, do lado de fora da garagem. Então eu pego aqui, dou uma volta no parteirão. Beleza, estou dando a volta. Opa, não bate o carro. E entro novamente na minha garagem. Entrando aqui na garagem, nosso parceiro ainda vai estar lá na tela preta. Eu venho aqui nessa bolinha azul, seleciono para o lado, seleciono o Adder e faço a troca com outro carro. Olha lá. Ele acabou de clonar. Vocês repararam? Temos dois. Agora o que eu faço? Entro novamente no Adder. Meu parceiro, dentro do carro ainda. Saio com o Adder da garagem novamente. Tirei novamente o carro da garagem. Ele novamente nasceu aqui um pouco longe, distante da garagem. Não teve aquela cutscene abrindo a porta. Dou a volta aqui no quarteirão. Entro de novo na garagem. Vamos até a bolinha azul. Seguramos para o lado e vamos clonar ele mais uma vez aqui com o outro. Clonado! Mel, ia fazer isso com o quanto de espaço você tiver na garagem e que paciência. Vamos lá, vou fazer mais uma para mostrar para vocês. Então, estamos aqui novamente do lado de fora da garagem para dar outra volta. Fala aí, fogão. É, para falar para as pessoas inscritas, que é bom deixar a garagem toda vazia. Que aí já faz com os nove carros, né? Porque tem que automaticamente deixar um e vende logo a porra toda e depois compra todos os carros de novo. Exatamente, não perde tempo. Vamos entrar aqui de novo na garagem. Entramos aqui e vamos duplicar novamente. Agora, outra coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Esse bug só vai funcionar da seguinte forma. Você tem que comprar um carro após a atualização. Então, se você já tem um Adder, ele não vai funcionar. Vem do Adder, compra um Adder novo, equipe o Adder para daí sim funcionar o glitch. Olha galera, vou fazer a quarta vez aqui. Vocês viram que já foi três, tranquilo. Sem dor de cabeça, bati o carro só, só tirando o trânsito aqui. É fácil, rápido. A única dó que dá é você ter que vender alguns carros para ter espaço na garagem. Tá aí, vamos duplicar o último carro. Dupliquei todos. Vou agora pegar aqui um. Vou vender um que está aqui, ó. Um outro carro. Vou deixar o fogão lá dentro do carro e vou vender esse daqui para vocês verem como funcionou. Vamos até a Los Santos vender o carro. Vamos entrar na Los Santos normalmente e vamos fazer a venda do carro. Vamos ver qual é o valor dele de venda, gente. Para vocês verem que tudo funcionou corretamente. Aí, ó. 745 mil. E vamos agora voltar para a garagem. E dar uma olhada nos nossos outros adders que estão esperando para ser vendidos. E aí, galera. E aí, galera. E vai estar lá nossos outros adders. Está aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Todos os adders para fazer a venda. Agora é só vender. E ser feliz. E ser feliz. E ser feliz. Ser feliz porque vai estar milionário. Comprar os elegis novamente. E repetir o bug até se cansar de tanto dinheiro. Fogão. Fogão, eu quero agradecer sua parceria e sua ajuda nesse vídeo. Pode contar sempre, calhar. Já vou fazer um convite aqui, ó. Para todo mundo. Eu quero tirar uma partida de Gun Game no Black Ops com você, hein. Para trazer aqui no canal. Te dar uma sova lá. Lá fica mais complicada a brincadeira. Lá fica mais complicada. Já sabe como se fala. É foda. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. Falou!